Eu vou falar num ponto tão sensível para quem tem frotas, quando você fala na história da documentação de frotas, é um gargalo tão complexo, tão complicado isso, que só quem tem sabe o que eu estou falando. A Ciliane Feigo, que é gestora de marketing da Mônaco, que é uma empresa especializadíssima na gestão de documentação de frotas, é isso? É isso mesmo, nós somos especialistas em gestão de documentação da frota, gestão das notificações e multas e no controle de CNHs dos condutores das frotas. Do CNH também? Do CNHs também, exatamente. Aliás, um ponto muito importante, porque as CNHs, elas precisam ser monitoradas regularmente, já que existe um risco muito grande em dispor de um veículo da frota para um condutor que não esteja habilitado. Então, nós monitoramos todas as CNHs no intuito de garantir que somente condutores habilitados dirijam os veículos da empresa. É muito legal isso, quer dizer, imagina a preocupação de quem tem uma frota e ficar pensando o que está acontecendo lá. Exatamente. Esse processo todo de gestão das notificações, multas e CNHs, traz para o gestor uma segurança e uma tranquilidade muito grande. É nossa área de expertise, né? Quem gerencia uma frota geralmente não tem recursos para gerenciar tamanha burocracia que existe nessas demandas todas. Então, nós levamos aos gestores justamente essa tranquilidade. Ele vai ter informação na hora certa, na hora em que ele precisar. Inclusive, disponível online, 24 por 7, na hora que ele precisar, ele tem informação. Parabéns pelo trabalho e a gente está à sua disposição, tá bom? Ok, muito obrigada. E a gente continua aqui na WTW. Até já.